E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Rai e hoje vou mostrar pra você como excluir sua conta do Mercado Livre. Mas antes eu quero pedir pra você deixar o seu like aqui abaixo, inscrever-se no nosso canal e ativar as notificações, ok? Pra você excluir sua conta do Mercado Livre, acesse o aplicativo do Mercado Livre. Acessando o aplicativo do Mercado Livre, vocês vão clicar sobre os três pontinhos no canto superior esquerdo. Clicando aqui, vocês vão procurar pela opção de Minha Conta e encontrando essa opção Minha Conta, clicam sobre ela. E clicando aqui em Minha Conta, vocês vão estar rolando para baixo até você chegar em Meu Perfil. Clicam sobre Meu Perfil e clicando aqui em Meu Perfil, rolem para baixo até você chegar nessa última opção. Você pode cancelar sua conta quando quiser, vai estar destacando pra você cancelar sua conta. Clicam sobre Cancelar sua conta e clicando aqui, vocês vão ver e vão escolher por onde você deseja confirmar que essa conta realmente é sua. E vocês vão precisar estar informando aqui para o Mercado Livre o código que ele vai enviar para você, tá? Feito isso aqui, clicam para Continuar. E tocando aqui para Continuar, vocês vão ver, vão selecionar o motivo que você deseja cancelar sua conta. Em seguida, você pode ver, colocar aqui outro motivo e vocês vão clicar para Continuar. Em seguida, rolem para baixo, clique em Estou de Acordo e clique para Aceitar e fazendo isso, a sua conta será excluída, ok pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Este foi um vídeo super rápido mostrando pra você como cancelar a sua conta do Mercado Livre. Vamos lá, vamos lá.